Vamos lá para mais um vídeo no nosso canal, como fazer a sepsia correta no pênis, prevenindo doenças causadas pela falta de higiene, né? É isso mesmo, vamos lá, depois da vinheta! Olá, lobos e lobas, lobitos, lobetes, lobinhos e lobinhas e todos os LGBTs! Tudo bem com vocês? Meu nome é Valesca, para quem não me conhece, né? Aqui no canal Valesca Loba, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal! Mas antes de falar do nosso tema de hoje, que você já viu aí o título, né? Por isso que você veio, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e nos ajude com o seu joinha, tá? Muito obrigada a você que sempre está conosco assistindo nossos temas, deixando seu comentário, sugestões de temas também aqui para o canal. Somente beijinho para todos vocês, muito obrigada e muita gratidão! Vamos ao tema, né? Vamos falar da sepsia correta do pênis, tá? Eu vou dizer, no geral, para todos os homens, independente se são héteros, se são efetivos, tá bom? Porque a correta higienização do pênis não tem nada a ver com a virilidade do homem, com a masculinidade do homem, tá bom? Tem a ver, sim, com a saúde, né? Muitos homens se preocupam somente com a sua desenvoltura na cama, não é verdade? Em ser o super-homem naquele momento, mas a maioria nem sabe se higienizar corretamente o seu pênis e vão, que vão, que vão, né? De qualquer maneira. Por que, meus amores, eu estou falando isso? Já passou a era do machismo estrutural, tá? É o que acontece muito no nosso país, que pregava que o homem não podia se arrumar, não podia se cuidar, né? Por conta da masculinidade frágil, ou seja, né? O homem que se cuidava, pintava até mesmo os cabelos e outros cuidados, eram taxados como homens homossexuais, né? Mas hoje estamos na nova era, a era da modernidade. Estou falando aqui de você se tratar, de você cuidar do pênis. Um pênis saudável é a saúde do homem, é a saúde masculina. Isso traz uma autoestima para o homem. Olha, maravilhoso! Sabe por quê, meus queridos? Uma mulher não vai querer jamais ter uma relação sexual com um homem que tem um pênis sujo. Um pênis, assim, com mau cheiro, né? Todo escamoso. Ah, ninguém merece isso, né? Da mesma forma, um homem gay, né? Não vai querer se relacionar com outro homem. Só porque é bonitão, musculoso, todo saradão, né? E não tem o cuidado, que essa pessoa não tem o cuidado com o pênis. Fede mais que um queijo gorgosola, né? Que passa ali, exalando, mau cheiro. Estou lembrando disso porque foi um amigo que mandou isso. Falando assim, que fede mais que um queijo gorgosola. Oh, meu Deus! Ele sabe que foi ele que me falou. Como diz o ditado aí, por fora, bela viola. Por dentro, pão polorento. Não é verdade? Às vezes a pessoa olha com a pessoa, né? E segue dialética pra vocês. Não vá só pela beleza. Muitos adquirem doenças. Olha só o exterior da pessoa, né? Tomem cuidado, tá? Vocês vão ver aqui qual tipo de doença você pode pegar ou transmitir pro seu parceiro aí, pra sua parceira. Por falta do quê? De higiene. Muitos, pelo preconceito que muitos homens héteros, né? Têm com seu próprio corpo. Ainda nos dias de hoje que vivemos, nesse século XXI, né? Vamos quebrar esse tabu? Pelo amor de Deus! Estamos falando aqui pra vocês, homens de todas as idades, tá? Pra cuidar da sua saúde íntima. É isso, tá? Então vamos aprender a higienizar corretamente, meninos. O brinquedinho aí, né? Vem pra escolinha da roupa que você aprende. Não estou aqui generalizando, tá? Tem muitos homens que se cuidam mais que muitas mulheres, tá? Estou falando hoje, esse tema aqui, de homens que não se cuidam, né? Não cuidam da sua saúde, da saúde masculina. E diz que ainda que é uma besteira. Muitos dizem que é besteira. E eu não tô falando besteira aqui no meu trabalho. Meu trabalho é pesquisado. Meu trabalho, eu trago pra vocês novidades, né? Orientações, conscientização. Então não é besteira o que eu falo aqui. Saúde íntima, gente, leve a sério, tá? Pode trazer um impacto muito ruim na sua vida sexual, tá? Não estou falando aqui de algo de outro mundo, né? Estou falando de limpeza precária, total, tá? Geral ali na parte íntima. É isso que eu estou falando, tá? A falta de ir no médico também, do homem, muitos, né? Salvou um médico, não é verdade? Quando estão ali morrendo, quando tá já, as coisas tá toda ruim, tá? Não é assim, às vezes tem muitos casais, né? Que falam assim, vai no médico, né? Surgiu alguma coisa, ah não, deixa pra depois, deixa pra depois, daí, né? A falta de ir no médico é horrível, tá? Tem homem que brinca realmente com a saúde. Não brinca com a saúde. Quando vai e vê... É tarde demais, que pena, que pena, amor, né? Que pena, né? Que você não foi antes, né? Daí, Lobão, qual é o médico que é para o cuidado dos homens? Vou dizer pra você, tá? Temos o andrologista. Muitas das vezes, muitos homens nem sabem esse nome. Andrologista. É especialista na saúde do homem, tá? Ele lida particularmente em relação às funções reprodutoras e sexuais do homem, tá? Embora muitos entendam que o médico da saúde do homem é somente o urologista, né? Que particularmente ele cuida do quê? Ele é especialista em tratar de doenças que acometem o sistema urinário, tanto do homem quanto da mulher, tá? Todo homem deveria iniciar o seu acompanhamento em especialista desde a sua adolescência. Pra vocês, garotos que estão aí me ouvindo, comece, né? A idade que ocorre, né? Na adolescência, muitas mudanças hormonais e que geram também muitas dúvidas típicas masculinas. Então, nada mais que melhor procurar um médico pra saber, né? Tirar as dúvidas, né? Deve ser acompanhado, todos esses homens, é anualmente, como a mulher é acompanhada no seu ginecologista, anualmente. O homem deveria fazer isso, mas ele só que não, né? E ao longo da idade e até a sua velhice, deveria ser acompanhado, tá? Estão gostando desse tema? É muito importante, gente. Compartilhe esse tema pra que as pessoas venham cuidar da sua saúde íntima, tá? Eu tô falando da saúde masculina. Aproveite e nos siga aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no canal. Temos o QR Code agora, né? Da nossa chave PIX. Nos ajude a manter o nosso canal. Está tudo na descrição desse vídeo, tá? Veja as doenças que você pode adquirir do pênis por falta de higiene. Muito chato isso, né? Veja as dicas de especialistas de como cuidar do órgão genital masculino. Dicas da CBU, Sociedade Brasileira de Urologia, evitando problemas como mau cheiro, né? Infecção por fundos e até mesmo o câncer de pênis, tá? O câncer de pênis, tá? O câncer de pênis, tá? O câncer de pênis, tá ouvindo, gente? Vocês sabiam disso? Muitos nem sabem, né? Vamos à mais conhecida, a ADST. Quem não conhece essa doença, né? É doença sexualmente transmissível através do ato sexual, tá? Já tá falando que é transmissível. Como a HPV, é o vírus do papiloma humano, tá? Horrível. Se apresenta com verrugas no pênis, na parte do glândio e ali no prepúrcio. Uretrite, né? Quando surge uma secreção, às vezes viscosa, tá? Às vezes transparente, saindo da ureta, ali onde sai a urina do pênis, acompanhada do mar, tem se, ó, né? A urinar, tá? Tudo que termina com IT ou é inflamação ou é infecção, tá bom? Tudo que termina com IT. Vaginose bacteriana. Estudo diz, né, que é possível a higiene. Olha como é importante a higiene íntima do homem, corretamente, né? Pode ajudar a parceira não desenvolver a vaginose bacteriana. É importante, tá vendo, gente? Veja, meninas, como é importante a higiene do pênis. Pois são doenças transmissíveis, né? E você pode transmitir, você pode adquirir essa doença e transmitir para o seu parceiro, sua parceira, né? Pois você não higienizando corretamente o glândio e o prepúrcio ali do pênis, pode acumular bactéria, tá? Na região peniana. É isso mesmo, gerando um processo inflamatório no local. É um absurdo isso, você deixar chegar nesse ponto, né? Que pode resultar em um quadro de câncer, né? Muitos moradores de ruas, muitas pessoas que, né, que não se higienizam bem, pode acometer essa, adquirir essa enfermidade horrível. Olha o que a falta de higiene pode causar, meus amores, né? Se for o caso, traz doença até para a sua parceira, né? Mais justo. Após urinar, meninos, né, todos vocês em geral, não basta só sacudir, né, só sacudir. Tem que secar com papel, tá, higiênico. Começa a ter esse hábito, tá, de secar ou lavar se tiver água, né? Tem países aí, os muçulmanos, que não tem papel no banheiro, se sabiam? Lá é colocado água e sabonete, é lavado. Aqui no Brasil, né, às vezes tem lugares públicos que tem a água lá, mas é difícil você pegar e lavar ali, né? Então, carrega uma toalhinha, um lenço humedecido, né? Tem o hábito de carregar uma necessaire. Você vê muitos homens aí andando com necessaire. Ali, com certeza, tem uma toalhinha, um lenço humedecido para se higienizar. Coisa simples assim, pode evitar doenças, tá, meu querido? Pois a urina residual presente na parte, ali no final da uretra, onde o que acontece, né, ali fica alojado no prepúrcio, né, onde podendo desencandear, né, uma grande irritação ali no local. Daí começa a poceira, misturada com o calor, o suor do dia, do trabalho, né, aquele mau cheiro com a inflamação, daí ninguém merece, né? Micose, né? Evite cuérrica com tecidos sintéticos. Tem muitos modelos, né, que são bonitos para impressionar o parceiro, a parceira, tá? Não para usar o dia a dia, tá, queridos? Tem muitos modelos aí, não estou falando aqui para você não usar, mas evite usar o dia inteiro de trabalho, né, vai direto para a faculdade, então imagina, chega no final do dia, né? Esse tecido, ele abaca muita região e aumenta a umidade do local, onde aumenta o suor, assim surgindo a micose, tá? Nem merece, o ideal é cuecas de algodão, com tecidos de algodão. Micose causa, né, uma coceira terrível, né? Às vezes dá micose na pele, você já vira de praia, algum lugar que você vai, é horrível. Então você imagine na parte íntima, né? Candidíase, que surge também no abafamento de cuecas, muito apertada. Tem homens que gostam de usar aquelas cuecas bem apertadinhas, aquelas calças bem apertadinhas, tome cuidado, tá vendo? Muito abafado, você pode acumular ali candidíase, uma micose, né? E outras doenças, não tão raras, assim, não tão comuns, eu vou falar que é a neoplasia, é isso mesmo, um tipo de câncer, que surge feridas no pênis e no testículos. Gente, né, vamos cuidar. Se a sujeira permanecer por muito tempo na região do pênis, surgindo uma inflamação, onde pode desencandear? A neoplasia crônica. Não deixe chegar nesse ponto, tá? Se você tá me ouvindo isso, se você conhece alguém, avise, né? Gente, tudo isso é por falta de gírio. Simples assim, né? Não lavar, não secar. É maravilhoso ter um pênis saudável, gente. Um brinquedinho ali, saudável. Falta de higiene é uma das principais causas de câncer de pênis. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? Aqui no Brasil, esse tipo de tumor é considerado raro. Sinal que os lobos, graças a Deus, estão se cuidando. Hoje, a maior vibe é de cuidados em séries de depilação, de cuidados íntimos. Parabéns pra vocês meninos, meninos aí, os lobos, lobis, né? Que se cuidam. Isso mesmo, continue se cuidando. E diz que a incidência maior é a partir de homens com mais de 50 anos, né? Embora possa também atingir também homens de meninas idades. Os jovens aí que também não escapam, né? Tem muitos garotos, porquinhos também, né? Se cuide, garotos, né? Não é pra ser novinho que não tem que se cuidar da parte íntima, né? Por que será que os homens de mais de 50 anos... Será que eles não estão se cuidando, né? Chegam a certa idade, tem muitos que ficam preguiçosos, não é verdade, né? Não estou aqui generalizando, não. Tem muitos homens com mais de 50 anos cheirosos, maravilhosos, se cuidam muito bem. Uns ficam sim, uns preguiçosos, ficam relaxados, não se cuidam. Uns dizem até assim, ah, já casei mesmo. E muitos vivem assim, muitos solteiros, divorciados, separados, moram sozinhos. Outros até são até casados, hein? Do jeito que chega na rua, né? Do futebol, do trabalho e ainda, paz, no tempo de pandemia, né? Entra dentro de casa, nem tira os sapatos, já vai direto pro sofá, pega o controle, coloca os pésão lá em cima da mesinha, do centro da sala, né? E ali vai, come, ele bebe, toma até uma cervejinha, muitos deles, né? E as horas passam. Daí o que acontece? Cansado de um dia de trabalho, ele vai pra cama sem tomar banho, tá? Pela manhã, acorda atrasada, ainda correndo e sai sem tomar banho. Em paz, né? Vai pra mesma cueca. Tem homens que ficam com cueca há mais de dois dias, né? Misericórdia, que horror, né? Vamos começar a cuidar da saúde, né? A da saúde masculina, tô falando com você. E a consequência da falta de higiene íntima deles pode ser isso, né? Um tumor que conforme a gravidade, olha, pode levar à amputação do pênis. Trágico, triste demais, né? É isso mesmo. Dado de pesquisa, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o SBU, diz que por falta de higiene, cerca de mil homens têm o pênis amputado parcialmente ou totalmente. Todos os anos, é muitos homens, né? Amputados aí, né? A grande causa é a falta de higiene adequada nessa região do corpo. Meninos, pelo amor de Deus, vão se cuidar. Já mostrei tantas dicas aqui de higiene pra vocês. Tão simples, a sepsia do pênis. É isso, a sepsia, a limpeza. Não deixe chegar nesse estágio, né? Tem tantos produtos que já mostrei, desodorante, loção, sabonete, o sabão cracá, né? Que tem até os mamonas que cantam, né? Sabão cracá, sabão cracá. Não deixe o cabelo do sabão rolar. Não tem o dos mamonas? Não deixa mesmo, né? Aquele mau cheiro. Cuida do menino. É um dos primeiros sabonetes cracá. Um dos primeiros sabonetes íntimo masculino. A fragrância é maravilhosa. E você encontra em qualquer rede de farmácia, perfumarias, né? É, drogarias, deixando ali o pênis saudável. Somente isso, gente. Cuide desse brinquedinho maravilhoso. Pra que o seu menino, com a música do Racionais lá, deixe o mineiro brincar, né? Saudável. Isso mesmo. Esse vídeo é mais uma orientação de saúde. Isso, sempre use preservativo, tá? Quando você vai ter um relacionamento com uma pessoa, né? Que ainda não conhece, né? Ainda não mantém um relacionamento entre quatro paredes. Use preservativo. Se cuide, gente. E surgindo alguns desses sintomas, corra, né? Busque o seu corpo médico. Como sempre falo, tudo que é pego no começo pode ser 100% tratado. E a cura, tá? Também se pôr, pega logo no início. Ame-se mais, cuide-se mais, queridos lobos e lobitos aí. A sepsia correta no pênis garante a sua autoestima maravilhosa, né? Pra passar aquele homem assim, cheirosinho, né? As mulheres piram, né? Os parceiros aí também piram, né? É isso aí. Valeu. É isso que eu queria trazer pra vocês. Cuidado, tá? Saúde é muito importante. Ainda mais nesse brinquete maravilhoso. E você que esteve até agora conosco, o nosso muito obrigado nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e joinha pra garantir o sucesso aqui do nosso canal. E para todos os lobos, lobas, lobistas e lobitos, lobinhos e lobinhas e todos os LGBTs, eu amo todos vocês, meus queridos. Um beijinho, um abraço virtual. Vem agarradinho da loba. Fiquem todos com Deus. Essa luta vai passar. Beijo. Beijo, beijo. E vai, vai. Beijo. Beijo. Legenda por Sônia Ruberti